O que é que você trouxe aí? Ah, Thiago! Mostra! É um presentinho! Cadê? Deixa eu ver. Nossa, você estava tão feliz me entregando. Por que agora a câmera você não... Olha o bebê. É, ela aí. O que é isso? É um presentinho. Um presente pra mim? É. Deixa eu ver o que é. É meu? Vou comer quando eu estou com a dieta. Mas você foi bobo. Hã? Você não entendeu o significado. Do quê? Do parabéns. Não, eu não entendi. Porque no outro vídeo você falou que seu pai não te dá parabéns. Ah, tem isso? É. Aí é o parabéns. Tudo que seu pai não te deu. Sou eu e os inscritos. É sério? É, eu pensei em simbolizar eu e os inscritos. É o Lucas. Entendeu? Então tá querendo me comprar com gordices. Não, eu não quero nada. Para com isso. Doido. O que você veio fazer aqui? Vim pegar meu pneu. Pneu? Pneu. Só isso? Só. Pensei que você falou pra mim que você ia vir treinar com a Mônica. A Mônica tá aí? Tá. Dá pra treinar. Comidado. Você viu o presente que eu ganhei? Nossa, que chique, hein? Vamos lá. Pra mim ninguém dá nada. Não, o presente é pra ele, mas quem vai ficar com o presente é você, sim. Olha. A de dieta? É, olha. Por que, olha. A de dieta, filha. Estava vendo, Estudando a plataforma aí, a minha esposa do todo, tá estourado. Tá postando tudo aí. É. Pode comer, não? Pode comer. Então pode ligar pra Mônica, você vai treinar com ela? Oxe, mas você falou que ela tava aqui? Tá na casa do Moroma. Ela tá lá. Nossa, a senhora, coitada. Café da menina pegada. É meu irmão dela. Vou pedir pra ela descer aqui. Irmão? E desde quando a Mônica tem a mão? É o primo, pô. Você não vai nem reconhecer. A Mônica ou o primo? É o primo, o primo. Óbvio, você nunca viu? Exato. Como é que eu vou reconhecer uma pessoa que eu nunca conheci? O que você tá fazendo aí? Oxe, porque eu sempre fiz. Enrolando linha pura, Félix. Isso aqui cataboliza. Olha por isso que o braço dela tá com. Olha lá, mano. Mano, essa linha é forte demais, velho. Olha, você tá atrapalhando. Sua namorada enrolava a linha de vocês, Félix, ó. Minha ex agora... Agora é ex, né? É ex agora. Agora é ex. Então, na época, ela era namorada. Namorada nada. Peguete, meu filho. Tem isso? Tem. Tá bom. Ah, é? Seu contatinho tá vendo os vídeos ou não? Tá com seus? Não, você mesmo. Ah, tá. Vou pagar de otária, não. Mas vai que o Thiago tá fazendo enrolando, né, Maté? Enrola? É, então. Agora você vê, Thiago. Só enrolando. Tá me deixando famosa. Vários contatinhos agora. Eu vi. Quanto seguidor ganhou? 20 mil. 20. Eu ganhei 300 de um. Uhul! Só porque ele me postou na... Ah, Fê! Simone, dona do melhor frango. Você viu o melhor comentário do meu canal? Não. Que o Muralha que enfiar uma cachoeira nela. Simone! Olha o Lucas que se viu isso. Qual a chance, Lucas? Vem o segundo o Lucas. Vem uma. Tá maluco. Passe do lado. Ô, Lucas. Que tal o Muralha ser o seu quadrasto? Não, meu Deus é mais. Coloca a minha cachoeira na sua mãe. Qual a chance, Lucas? É mais da risada ainda. Como eu chorar? Como eu fazer o quê? Meu Deus do céu. Ninguém ia saber se você não tivesse falado. Eu vi. Todo mundo viu. É o Raipel. É o Raipel. Filho, aceita. Sua mãe não tá morta, não. Aceita, pai. O Muralha tá com a moedinha aí, pô. É o guerreiro do YouTube, ó. Tá longe, graças a Deus. Tá longe. Tá com a maluco. Aceita, hein, filho. Por isso que o Muralha tá vindo aí de vez em quando, né, pai? Ah, ficando mais tempo do que o necessário. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Que Réveillon foi aquele que tu passou, hein? Réveillon. Réveillon é onde? Meu, Fortaleza. Ela só morreia. Meu Deus do céu. Você foi pra onde? Foi. Pra Lóquio. Com quem? Com boi magia, né? Boi magia. Vixe, maninha. Tá mudando os tempos. Que isso, Deus? Aí, você quebrou a mina de quebrada no treino. Quero ver. E aí? Tá louca. A Mônica, ela caça canguru, mano. Caça canguru no Nordeste. É, canguru no Nordeste. Vai treinar o que com ela hoje? O que você vai filmar? Nada útil. Não. É isso? É. É. Pô, não veio nem com shortinho pra dar visão aí. Tem que vir com short. Tá vendo, mulher? É? Ó, ó. Cadê ela? Eu já sei lá, Tóquio, quer ver? Já manda ela aí. Mônica, pega isso aqui do mim, ó. Eu cheguei aqui hoje e já recebi muita mensagem. Eu vou gravar com você. Você fez com a Ilô? Vai, meu filho, eu sou o Raio. Então, vamos. É por quê? Acabei de comer, filha. Filho, você só vai segurar a câmera. Você não vai treinar. Não, eu vou treinar. Eu grava isso aí só de relântes. Olha, a gente sabe que relântes que é do estúdio. Queria mostrar pra vocês como é que treina a glútea. Oi? Queria ensinar como é que treina a glútea, as técnicas. O meu canal só tem homem. Quem vai querer ver isso? Tem menina sim. Você não dá atenção para as meninas. Então, sim. Não dá. Não dá. Começa a colocar uns alhos pelados aí também. E o Lucas falou que vai mudar de casa. Eu falei assim, caramba, os morais estão dando puta moral com a Simone. Tá, não tá dando moral? Não, não tem mais, mano. Caralho. Por favor. Muralha é do coração. Eita. Quem foi? Você lavou a roupa dele? Eu não coloquei na mátina lá. O Lucas, você lavou a roupa do Muralha. E aí? Agora aí foi. O raio mais da vida. Eu nunca até imaginei. Muralha, hein? Não. Não, mas o Muralha é difícil. Mas você lembra que o Muralha depois do final do ano mudou? Mudou, não mudou? Mudou. Tá mais sério. O cara vai desenrolar, o cara vai se articular, sabe, com as pessoas. Ô, Lucas. Meu filho. Tá ficando ruim. Vai rolar, vai rolar. Pré-treino da forma, forma, bruxaria. Quero uma opinião sincera depois de você tomar, tá? Tá. Cadê? Duas doses. Por que duas? Porque é pra dar. Duas doses. Você faz alisamento pro cabelo? Ai! Ô! Não. Não, assim não. Eu vou jogar chocolate. Assim é quebrado, foi. É, mas eu não... Tem que saborear, mano. Pré-treino pra mim é igual vinho, velho. Isso. 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 É sério, pô. É um ritual pré-treino, mano. É sério, mano. Três dedos. Mais um pouco. Isso aí é vodka, não é vodka pré-treino. Isso aí é meio doidão. Sim, mano. É um ritual. Você vê que você tá ficando meio sem cérebro, né? Por conta do pré-treino. Tem isso? Tem. Por quê? E eu também, quando eu tomo o seu pré-treino. Você falou que vendi o Camaro com o Preze 4. Não, onde isso? Num vídeo lá. Sério mesmo? Aí eu virei e falei que B.O. era bonito e gostoso. Da onde que ia? Olha, treino. E B.O. E bateu. E pegou. B.O. bonito e gostoso, pô. Samur, zero a dez. Seis. Por que o quanto? Sei lá, não gostei. Sério? É, mas acho que é por conta do sabor. Agora não é boa. É bom pra caralho. O único problema dele que eu afirmo é o final, porque ele lembra os produtos mágicos. Sei lá. Talvez eu coloquei pouca água. Pode ser. Agora tem que fazer uma dose pra minha prima, velho. E fazer ela tomar, porque ela tá com medo dos meus pré-treinos. Dá. Acho que eu coloquei pouca água. Mostra pra galera como é que é a sua língua. É. Por quê? Pera, mas a galera vem. E os anticorpos? Ah, não acredito. Nossa. Faz o que eu prendo da Mônica. Duas gotas. Você vai ter que fazer ela tomar. É, fazer uma dose grande. Então assim, ó. Não, duas só, senão o coitadão vai morrer. Menina, mora no sertão. Caça a canguru? É, caça... Eu ia falar calango. Caça calango. Falaram que lá no vídeo do passarinho a Mônica tinha pego com o dedinho. Foi a verdade, velho. Eu não vou tirar a bela porque foi bem forte no meu. Então, leva lá que eu vou ao banheiro. Não, você que tem que dar pra ir embora. Ah, eu vou querer banheiro. Foi embora? Vai pra ela na casa. Ai, não vou lá não. Vai pra ela que eu não vou. Só. Você não gosta? Não, eu não vou lá. Tá bom. Só? O que o tio falou? O que o seu pai falou? Ele ficou preocupado quando eu falei pra ele que ia vir pra cá. Ele falou assim, Mônica, você já viu tanta mulher que tem lá? Você cuidado, viu? Ele olhou pra Rona e disse assim, você cuidado também não, viu? Eu vejo do jeito que ele fica influenciando o povo lá, viu? Você tem quantos anos, pô? 17. 17 ainda? E aí, show o Lucas. Tá novo, né? Chega aí, pô. Você tem uma missão. Olha, o medo dele era esse aí. Você tá vendo? Sério? Pronto. Levar o menino pro bom caminho. Bora, pô? Bora? Ei, 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 ei. O mesmo jeito de pai, pronto. Ele chegou aqui do mesmo jeito que você chegou. Time da pá. É, é verdade. Vamos dar um jeito nisso aí, né? Dá, relaxa aqui. Dá, não dá? Dá, não dá. Isso dá pra ficar fora. Isso dá pra ficar fora. Partiu treinar? Não, por favor. Tá qualcosa. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Esse gol aqui, mano. Eita, meu para-choque tá caindo aqui, hein? Mas aqui ele fica solto, velho. Muita pressão, velho. Com a chance, só dá um... Só botar aqui. Aí. Aí é o golzinho. Golzinho é o xodó, mano. Tá pro jogo, Camaro. Mas o golzinho e o Celtinha não tá pra jogo, não. Chegamos pra treinar. Cadê minha head fit? A prima tá aí, ó. Satisfação total. Ô, pai. Vamos aí, pô. Coça com nós aí. Só brota. Tá com nós. Ainda tem gente falando aqui do vídeo, né? Que eu brinquei com o seguidor que veio tirar uma foto enquanto eu tava gravando. E eu virei pro seguidor e falei, mano, não tá vendo o que eu tô gravando, não? Mas era uma brincadeira, obviamente. Que muitas pessoas que veem o vídeo acabaram levando por esse mal preconceito. É, preconceito. Teve preconceito da gente, mas tamo aí. Tá na minha head fit. Mano chegou pra bater uma foto com nós. Prota, tá com nós. Tamo de golzinho. Batei uma fotozinha aí. Você vai treinar o que com ela? Glúteo. Glúteo? Tá pronta pra treinar glúteo? Estou sim. Você gosta de treinar glúteo? Vamos, gosto. Já estou formigando aqui. Ela disse que não tá formigando nada, não tá assim nada do pré-trein. É que ela é... Ela gosta de coisas mais fortes, fala. Não, é o seu primo, né? Me deixou sem rim. Vamos lá treinar, né? Gente, ó, os donos tão ali, mano. Os caras tão trabalhando hoje, ó. Uma parada de sucesso hoje tá cheio, hein, mano. Caraca, satisfação total. Vê isso aí, tudo lotado, olha isso. Ô, moço, tá bem? Cadê a minha lotada? Acabei deixando o cara no vácuo. A hora que eu liguei a câmera, ele pediu pra tirar uma foto. Cadê a minha cheia, hein, mano? Satisfação total, tá pra fazer parte disso, velho. Nossa, pega a visão. Cheia até demais, mano. Que isso aí, ó. Tá curtindo o treino? Muito, né? Eu tava pensando, o que será que Ronald tá achando? Seu irmão, né? É. E nunca treino na academia, tu tá mais? Não, nunca, nunca, nunca. E já vai por aí. O que você tá fazendo? Não. Podre. Não, fala no jeito que tá muito errado. Não, é sua. Canquei cabelo. Canquei cabelo. Ah, Felipe, não, sai fora. Essa é nojenta do caralho. Não, fala nojenta do caralho. Come, a better man. Sinking in the sandal. We don't need the past on our lives for tomorrow. Never see the end of the night, it was our own. O que fazemos? Foto de capa! Tô batendo foto, pera aí. O que foi? O que? O que foi? Ela aguentou o treino? Ela aguentou. Única. Também, porque eu falei, mora lá no Nordeste, tem que catar talango. E nem me importe. Olha ela. Você aguenta? E eu fico na hora? Vai, Thiago. Chulé aqui não. Chulé não. O que é isso? Agora, vai ter uma bolinha. Olha essa menina. Depois vocês falam que eu sou criança. A criança aqui. Ela tá me esperando a chuva passar, porque, mano, eu não vou. Tô gripado, velho. Querido que eu peguei aquelas chuvas lá, que deu grip, ele vim. Que chuva? Não, não. Quanto chuva é? Que chuva? Chuvisco. Da onde? Sei lá, vocês viram. Cadê cá? E como é que tá chuva? Tá parando? Não. Fala aí o que você falou pra mim. Fiz uma simpatia. Como que é? Peguei uma peca usada sua, coloquei numa água fervendo, coloquei ervas finas, sal, cortei o pescoço de uma galinha, taquei peninhas e fiz, joguei você dormindo. Por isso que... Que o que? Que o que? É. Admite aí. É. Fala aí. O que que aconteceu? Nada. O que? Fala? Ah, não? Por isso que voltamos a ser amigos. É, malandrinha. É, malandré. Esperando a chuva até agora, Fosso. Nove e vinte. Nossa, tá comendo do meu arrozinho japonês. É rico? É de rico. Hum, não sabia. Não sabia. Parece outra. Pós-treino tá tendo, Fosso, com o franguinho, com o arrozinho. Já mostrei, Fosso, Musa, essa receita aqui, sabe como eu peguei essa receita? Falei pra você já? A dona Amélia falando no meio da cama. Tem amor, mano. Tem amor, Fé. Então é isso. Posto o avidizão pra vocês aí, vídeo três vídeos por dia. Fideriza sempre no like, Fideriza sempre no comentário. Sempre tem, tem, tem like, Fideriza.